E aí pessoal, tudo bem? Bom dia pra vocês, vocês que estão chegando aqui agora, 34 dias depois que eu fiz a poda na parreira, um monte de gente mandando perguntas. Sérgio, mostra pra nós como é que está o desenvolvimento da parreira, não deixa sem mostrar. Passa dois, três dias, os pessoas já estão pedindo, mandando mensagem, mostra pra nós o desenvolvimento, a gente quer acompanhar. Então tá aí pessoal, 34 dias após a poda, olha os caixinhos de uva aí em desenvolvimento. Gente, eu tenho falado nos vídeos que eu estava tentando desenvolver a parreira no fundo do quintal de casa e lá pega pouco sol. É duas horas, três horas, acho que dá até três horas de sol por dia. Estava prejudicando a parreira, porque a parreira, gente, eu descobri que a parreira gosta de sol. Ela é apaixonada pelo bater do sol nas suas folhas, fazia fotossíntese, ela expande, ela desenvolve a cor das folhas, fica um verde bem bacana. Então eu estava cometendo esse erro, deixando a parreira no local que não pegava muito sol. Trouxe pra cá pra frente, o jardim da frente aqui. Ela pega sol desde as oito da manhã até as quatorze, quinze horas, está batendo sol aqui. A média de cinco, seis horas de sol por dia. Então, gente, é ótimo, é perfeito. Então, se você também está com a sua parreira aí, ó, inclusive aqui, eu acho que vai sair nova brotação aqui, ó. Eu vou estar, sim, fazendo vídeos, mostrando pra você o desenvolvimento dessa parreira na íntegra. Vou estar trazendo informações, vou estar mostrando pra você. Eu acho que o melhor certificado é a prática. É você vendo o resultado como a gente vai conseguindo. Essa é a melhor dica que eu posso trazer pra você. É você vendo o desenvolvimento da parreira aqui na prática, em tempo real. Não é mesmo? Acho que esse é o melhor certificado, é a melhor comprovação de que deu certo. E se der errado também, eu venho fazer o vídeo e mostrar pra vocês. Quando eu pôdei essa parreira aqui, da rama, eu fiz duas mudas. Fiz três mudas, na verdade. Uma não pegou e duas pegou. E o que que acontece? Essas duas mudas estão lá também no fundo do quintal. E lá é onde pega pouco sol. Vou fazer o que nesse vídeo? Vou trazer, eu vou lá agora mostrar pra vocês. E vou trazer elas pra cá também, pra frente, que pega seis horas de sol por dia. Tá aí, pessoal, ó. As duas parreiras estão aqui no fundo do quintal. Você vê que a folha desenvolve pouco. A cor, a tonalidade não tá legal. Eu vou levar ela pra frente. Vamos lá. Vou levar elas lá pra frente. Pra pegar as médias também de seis horas. Aqui, ó. Vou deixá-las aqui também. Olha onde eu coloquei elas aí. Aqui, ela vai pegar cinco, seis horas de sol também, a partir de hoje. E eu não tenho dúvida que vai dar certo. Tá bom? Deixa seu like, deixa seu joinha. Caso gostou desse vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.